Música E aí pessoal, beleza? Nessa vídeo aula eu vou ensinar pra vocês como baixar e instalar o jogo The Walking Dead Episódio 1 O link vai estar na descrição desse vídeo pelo Mega, vocês vão acertar os ternos e clicar em Download Feito isso, na pasta Download o teu WorkDead vai aparecer em formato de WinRAR, vocês vão abrir ele, vão selecionar a pasta e arrastar na sua área de trabalho Feito isso, vai aparecer a pasta, vocês vão abrir ela e vai ter esse RLT em formato ISO, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, abrir com e selecionar o WinRAR Se não aparecer o WinRAR aqui, clica em Escolher Programa Padrão e selecione o WinRAR Quando vocês abrir, seleciona e arrasta pra dentro dessa pasta Feito isso, vocês clicam em Setup Aqui vocês deixam marcado pra criar o ícone na área de trabalho Clique em Finalizar Agora eu vou ensinar a instalar a tradução que também vai estar na descrição desse vídeo pra vocês baixarem Quando baixar, é só abrir ela Ele vai localizar o jogo automaticamente e clique em Instalar Vocês vão vir aqui na pasta de novo, abrir a pasta Crack e copiar esses arquivos aqui No ícone que vai aparecer na área de trabalho do teu WorkDead, clica com o botão direito do mouse, abrir local do arquivo E é só colar aqui dentro dessa pasta Já está tudo pronto E agora eu vou fazer um teste pra vocês E agora eu vou fazer um teste pra vocês E aí E aí Abertura 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 Claro. Eu tenho outro bom para você. Esse é um pouco menos depressivo e um pouco mais engraçado, se eu dizer algo. Esse outro... Oh, shit! Thirsty. Ah! Fuck! My leg! Ah! 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 Shit! Ah! 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 Stay away from me! Where the hell are you? Just stop! Back up! Don't make me do this! Don't make me do this! Don't make me do this! Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Se gostar clique em gostei! Se inscreva no canal! Qualquer dúvida é só comentar aí no vídeo! Beleza? Obrigado por assistir! Até a próxima! Falou!